Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Bem, não estranha não hein bebê, porque isso é valor de um pisadinho E meu parceiro Jorge, pra tocar em todos os paredões e radionas da América Latina Notificação na tela, com a mensagem dela dizendo acabou Então me foco com as amigas dela Sai, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Bem, não estranha não hein bebê, porque isso é valor de um pisadinho E meu parceiro Jorge, pra tocar em todos os paredões e radionas da América Latina Notificação na tela, com a mensagem dela dizendo acabou Então me foco com as amigas dela Pode sair, pode sair, beijar